Oh, pra mim, ainda pra mostrar como você é easy, mano, eu jogo meu Pokémon de fogo dentro da água, mano, pra lutar dentro da água, cara. Toma aí, ó, septicapia. My Venger is now. Falou que a mãe nasceu lá com o indente. Vai, vai, vai. Você bateu no meu Bumbassauro, seu safado. Toma, Crowey. Toma, Crowey. Vai, Bumbassauro. Uh, morri já. Nossa, velho. E aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo de quê? Pera, pera. Eu vou, ó, mais um vídeo... É, picô. É, picô disso aqui, ó. Xamander. Eita. Ih, nossa. Mais um vídeo de Pixelmon aí pro canal. Daí você me para e me pergunta, Authentic, por que o seu Xamander está level 10? Seu maldito, quando você parou de gravar da última vez, estava level 5. Ah, galera. Crono, Crono, faz um momento drama. Vai lá, vai lá. Pera que eu vou até virando assim, ó. Vai. Fazer. Vai. Eu vou ter o seguinte, pessoal. Olha a minha música, galera, minha música de drama. Tá, 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 tá. Ok, eu sou, eu sou... Você tá cantando Missão Impossível, mas vai lá. Faz a música de ação, né, velho? Tá, 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 tá. Música de ouvir direto, galera. Suspense. Vamos lá. Vem cá, Crono. Ó, baixa o tambor. Trrrrrr. Pá. Galera, o meu Pokémon está level 10, porque eu acabei de sair de algumas lutas safadas contra o Crono... Crono? Crono? Eita, Crono. Contra o Cronos e o Cauê. E seguinte, esse daqui vai ser um episódio de batalha, né, entre eu e ele. Eu já lutei 4 vezes já. Se você quiser saber o resultado dessas lutas, pessoal, passem lá no canal do Cauê e do Cronos. E depois vocês venham aqui e comentem pra mim como que ficou, mais ou menos, porque eu já esqueci. Eu tenho memória fraca, né, Crono? E eu quero saber quantas vezes eu ganhei lá nos vídeos deles, aí vocês falam... Ah, então você não lembra que eu tinha... Ah, não. Ah, Cronos, como eu posso dizer sem se magoar, né, mano? Olha lá, eu e o Cauê falamos um... Igualzinho. Ô, mas pessoal, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Vem cá, autêntico, olha pra mim. Tô olhando nos seus olhos, Cauê. Fala. Você vê que eu tô de skin aqui, ó. Eu me enxiquei aqui, ó, de... Trabalha, Duende! Trabalha, eu sou o Papai Lão! Trabalha! Trabalha! Agua, parece que o Cauê acabou de sair estúpido. Oi? Cauê acabou de sair do cativeiro, mano. Então, né, galera? Então, acho que vocês vão entender o que eu quis dizer, né? Olha, mano, eu tenho uma Firestone, velho. Eu acho que, tipo assim, com essa minha Firestone eu tenho que fazer uma pedra que eu dou pro meu Xamander pra ele evoluir. Mas, beleza, chega de Errolation. E quem vai ser o primeiro a perder? Joga seu Pokémon aqui. Quem não... Quem tá... Quem quer perder, mano? Quem for... Galera, eu vou lutar com... Ah, o Authentic vai? Ah, Cauê... Cauê e... Eita, o Cauê saiu. Você quer ou não, não, mano? Porque eu tô esperando aqui pra ganhar, velho. Não, não, eu joguei o meu aqui. Agora você vai comigo. Eu não quero nem saber. Toma, Cronos. Vem! Vem que eu tô quente, mano. Aceitei. Aceitei. Agora sim. Vai, aqui, mano. Vai, Authentic, Cronos. Deixa eu ver o que é que, mano. Eu tô com medo de usar o poder errado, né, Cronos? Então, já toma na sua cara, mano. Toma isso aí, ó. Já sente... Eita, mano! Ai, 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 ai. Smoke Green. Deixa eu ver o que é isso aqui, velho. Vai lá, Cronos. Vai, vai. Eita, mano! Não! Eu não vou perder. Poxa, velho! Eita, Cronos. Eu não posso perder, mano. Eu já perdi. Vai lá, Cronos. Usa um poder seu aí, velho. Eu vou usar um poder novo aqui que eu... Ué, peraí. Ué? Usa um poder novo, mano. Vai lá, vai. Continua testando poderes novos. Vai, usa aí. É a sua vez. Eu vou usar o Bubble, então, agora pra ver, galera. Toma, Cronos. Eita, de virada, Cronos. De virada é mais bonito, mano. Vai, de virada? Ah, galera, pera. Pausa o vídeo agora e fala quem vai ganhar. Olha... Nossa! Toma-te, Cronos. Receba, velho. Ah, que melhor isso. Ai, Cronos. Cara, esses poderes novos... Beleza, vai. Na sua face, mano. Receba, velho. Aita, mano. Como assim? Ah! Galera! Ok. Não. Não. Não, Cronos. Não. Eu acho que você vai ter ganhado o Cauê, né? Não. Não. Vai, Cronos. Por favor, misericórdia, você. Eu acho que o Cauê vai perder potente, porque realmente... Ai, ai, ai. Não! Opa! Não! Eu perdi. Eu acho, na minha humilde opinião... Não, não. Sem... Como posso dizer? Sente magoar. Eu acho que o Cauê não é falho. Será? Olha... Não, não, Cronos. Você vai falar na minha cara. Não, não. Se eu ganhar, essa é por você. Olha aqui. Olha aqui. Mostra aqui, ó. Eu tenho isso. Oi, eu estou mostrando. Essa é pela minha mãe, cara. Eu acho que... Galera, é o seguinte. Quem acha que o Cauê não tem capacidade pra ganhar... Lembra os comentários. Ah, mas agora eu estou um pouco... Agora eu estou... Desmotivado, velho, pra luta. Olha, agora eu estou triste num cantinho aqui, porque eu perdi. Eu perdi pro Cronos, mano. Pro Cronos, não. Pro Cronos, não. O cara já rouba o meu Aro, né? E agora está querendo vir me... Galera, galera, não, não. Galera, é o seguinte. Todo mundo aqui já sabe que eu inventei o Aro, então eu estou escrevendo no Twitter. Eu inventei o Salapá no Space. Eu inventei... Ah, não. O Salapá no Space. Ah, Cronos, então é Toys, mano. Então é... Salapá no Space. Mano, vem, vem, Cauê. Vem que é Toys, mano. Vem, vem, Cauê. Pode vir pra luta, velho. Que agora eu estou preparado, cara. Ó, pode tacar aí, mano. Eu quero ver. Só deixa eu dar uma piscadinha pra ele. Não, não, não. Eu vou jogar meu Pokémon no seu pra você largar de ser otário. Porque agora eu estou revoltado, mano. Joga o seu Pokémon. Toma, Cauê. Toma, receba, mano. Receba e já toma um na sua cara aí, mano. Que aqui é... E toma, mano. E toma, velho. Chicote e estrala pro seu lado, mano. Ainda vou usar um... Nossa, velho. Vou usar um Ember aqui, velho, pra ver que... Nossa, velho. Já foi? Toma, Cauê. E cala a sua boca. Na sua cara. Na sua cara, Cauê. Na sua cara, seu duende. Na sua cara. Nossa, velho. Ah! Ah, meu Pokémon. Olha aqui, perdi. Nossa. Ainda vou jogar meu Pokémon nesse Pidgey aqui, mano. Ei. Ó, vou jogar no Pidgey. Caraca, velho. Toma, Pidgey. Já toma na sua face aqui. Eita, mano. O Pidgey tá... Eita, mano. Calma. Calma. Vou usar esse aqui. Eita, mano. Meu é hit kill nesse daqui, velho. 39... Caraca, o tempo tá forte, mano. Eita, é dois hit kill. Sai, Cauê. Deixa eu... Calma, eu preciso das suas palavras, Cauê. Cauê. Vai ter minha vingança, seu filho da mãe. Eu vou ter vingança. Ah, entendi, né? Vingança, né? Vingança. Cauê, agora eu vou treinar. Pera. Cauê, você é easy, né? Você já virou o meu freguês. O Cauê é aquele cara pra me upar, né? Falar, Cauê, vem cá. Ah, deixa eu upar, que agora eu já tô... Eu sou o farm, né? É, seu cara virou meu farm. Mas o Cronos, não. Cronos, você, velho. Você quer vingança? Não. Você quer vingança agora, então? Então vem, Cronos. Pode ving... Eu quero vingança, eu quero vingança. Você quer perder de novo? Não, eu não vou perder, não. Vem, Cronos, vem. Olha... Tom... 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 Ah, eita, mano. Olha o Pokémon, o Pokémon. Tá set. Galera, ó. Pera aí, pera aí. Todo mundo pera e me escuta o que eu vou falar. O Authentic já perdeu pra mim uma vez. Agora façam as suas apostas. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu apostar em mim. Não. Não sei, né? Vai, Cronos. Vai, Cronos. Aceita logo. Ah, mas o senhor tá level 12, né, mano? E o senhor é de água. Pera, pera, pera que dá tempo de correr, mano. Ih, eu não posso fugir, mano. Ai, ai, ai. Agora... Agora ficou sério. Vai, Cronos. Quem não chora, não ama. Nossa, mano. Como assim, velho? Não, tirou... Ué, tirou igual? Não, você tirou mais, vai. Vai, é a sua vez. Vai. Nossa, mano. O seu pokémon... É porque o seu é de água, velho. O seu vence o meu muito mais rápido. Ah, começou, galera. O mimimi. Começou Authentic Mimimi. Hashtag Authentic Mimimi. Não! Cauê, entra na luta, Cauê. Vem cá e entra nessa luta agora, Cauê. Não, não, não. Por favor, galera. Então, o meu foi massacrado. Eu tô com vergonha, mano. Galera, só. Sinal da derrota. A minha vida é verde. A do Authentic está amarela. Ela vai ficar vermelha. Eu acho que nem vermelha vai. Não, por favor, misericórdia, mano. Misericórdia. Opa, galera. O cara tá implorando pra mim. Vocês estão com vermelha. Ah, toma um smoke green aí, mano. Que se for... Vai, vai, vai. Double, double kill. Não, cara. Não. Cronos, você só ganhou de mim porque você é tipo água, mano. Mas olha que bem o que eu vou te dizer, velho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou treinar, Cronos. Eu vou treinar. Eu vou farmar muito com o Cauê. Vem cá, Cauê, sapitinho. Não. 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 Eu quero. Mas, galera, é o seguinte. O que que agora a gente vai fazer, né? Como a gente já fez as lutas, a gente vai... Agora, os episódios daqui em diante, não vão ser mais agora com todo mundo junto na Cal, né? Vão ser agora cada um por si. A gente vai upar. Cadê o Cauê, mano? Não, não. Você quer upar comigo, então? Não, eu queria só te mostrar pra... Eu quero te mostrar a face. Agora é minha Avengers. Vai, cadê o Authentic? Eu quero minha Avengers. Não. Agora, cadê? Cadê o seu? Cadê o seu aqui? Eu quero pegar ele. Não, Cauê. Não, eu quero lutar... Cauê, eu quero lutar num bioma diferente, mano. Ainda é pra mostrar como você é easy, mano. Eu jogo meu Pokémon de fogo dentro da água, mano. Pra lutar dentro da água, cara. Toma aí, ó. Sceptic. Minha Avenger eats now. Falou que a mãe nasceu do arco, tem dente. Vai, vai, vai. Você bateu no meu Bombasauro, seu safado. Toma, Cauê. Toma, Cauê. Vai, Bombasauro. Uh, morri já. Nossa, velho. Nossa. Tomou um critical hit, velho. Dessa vez passa. Dessa vez passa, né? Dessa... Agora as visões não vai ser, por exemplo, eu, Cronos e Cauê conversando em Cau. Durante, se eu não me engano, uns três episódios, assim, pra gente se estabelecer. Pegar, capturar vários Pokémons, né? Porque aqui, ó. Como vocês podem ver ali no canto, tem a barra onde a gente pode capturar vários, né? A gente ainda tem que sair. Não! Run! Ah, um Pokémon me chamou pra lutar. Sai. Mas aí a gente vai se preparando pra fazer lutas futuras, né, Cauê e Cronos? Sim. Então, galera, é o seguinte. Nos próximos episódios, a gente vai, tipo, jogar junto no mesmo servidor. Eita, morri! No entanto, a gente não vai, tipo, a gente não vai estar na mesma calda no Skype. Ou seja, cada um vai estar jogando sozinho. Então, vai ter coisas diferentes em cada vídeo. Cada um vai gravar coisas diferentes. A gente vai construir nossa casa e tal. E evoluindo. E aí, lá pro episódio, não sei qual, a gente volta e faz uma batalha pra ver se os resultados vão ser diferentes dessa batalha aqui, beleza? Então, vamos fazer isso, né? Então, como já vamos ficar sozinho, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui de leves, né? Sei lá, pra nós. Pera, Cauê não me bota! Cauê, me presta a picareta rapidão. Tô bravo, tô bravo, tô bravo. Não, Cauê, você é meu easy, velho. Me presta a picareta aí, Cauê, por favor, a sua. Qual? Picareta? A de ferro. Essa daí mesmo. Obrigado, muito obrigado, Cauê. Então, já que agora eu vou ficar sozinho... Eita, quebrei o Healer, mano! Quebrei, velho! Eu tentei roubar pra mim, mano! Caraca! Ah! Ah, meu Deus! Eita! Ah, é bom, assim que não fica de ninguém também. Agora, isso foi tipo aquela fábula, tá ligado? É, como é que chama? Moral da história, nunca seja um ladrão, galera. Você sempre se dá mal. Eu perdi o Healer. Eu acho que é a prova disso. Mas, galera, então é isso. Espero que tenham gostado, né, desse episódio de luta aí no Pixelmon. Comentem, passem lá no canal do Cauê e do Cronos pra verem as lutas deles, né, que foram lutas diferentes. E fazem o seguinte, galera. Vão lá e voltem aqui, comentem e me mostram os resultados. Quantas vezes eu ganhei, quantas eu perdi. Montem uma tabelinha, assim, de quem ganhou mais vezes, né? Cauê e Cronos, querem se despedir? Cara, é... Então, e beijo do Cronos. Ok, é só isso. Só um beijinho assim, ó. Cronos, vem cá. Como eu posso dizer, sem te magoar, né? Não, não. Não. Que isso, gente. Cara, galera, não, pera aí. Eu mato com o Pokémon. Eu mato na espada. Cara, eu sou muito bom. Eu sou muito matador. Não, galera. Eu quero. Eu odeio o Cronos. Cronos. Escuta, Cronos. Eu te digo. Cronos, um dia. Um dia, Cronos. Eu irei vingar tudo isso que você me fez passar, cara. Um dia. Sim. Então é isso, galera. Valeu, falou e até... Não, não, não. Vai embora. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho